Bom dia pessoal, estou aqui para mostrar a vocês mais um vídeo Hoje pessoal, vou estar falando sobre direção defensiva Apesar que ainda está cedo, não tem tanto movimento assim no centro Estou com a aluna Adriana aqui Tomando aula aqui na categoria D Adriana, fala só um pouco sobre direção defensiva para a gente Mas mantendo o foco no trânsito, está certo? Direção defensiva nada mais nada é do que você está dirigindo Prevendo o que o outro colega vai fazer E você está antecipando sempre o seu carro da frente Isso Em poucas palavras pessoal, direção defensiva É sempre imaginar o que o outro condutor vai querer fazer Nunca você pode avançar para uma faixa, entrar em uma curva Fazer uma conversão, uma manobra Sem saber o que está acontecendo no trânsito Porque você nunca está sozinho no trânsito pessoal Tem que lembrar sempre disso Quando estiver saindo de uma garagem, estacionamento Quando for entrar à direita Tem que sempre imaginar que tem alguém ali Né? Isso quer ser a direção defensiva E nunca forçar também uma ultrapassagem Uma passagem Porque assim O outro motorista Ele nunca vai deixar você passar Só se você der um legal Certo? Pedir uma passagem Mas se você forçar, querer passar na frente dele Ele não vai deixar Isso aí é do ser humano mesmo pessoal Vai achar um desaforo, entendeu? E aí não vai deixar O certo é sempre dar um legal Sempre estar vendo o motorista Né? Porque assim O veículo sozinho não vai colidir, né? O acidente acontece com os condutores Então o motorista que conduz o veículo pessoal Tem que lembrar sempre Em olho no olho Dar um toque na buzina Para ele ver Dar um legal para ele Olha, velho Estou passando aqui e tal Certo? É dessa forma aí Vamos fazer uma simulação aqui, Adriano É o seguinte A Adriano está na faixa do meio E eu quero, Adriano Que você mude de faixa para a esquerda Para a gente entrar naquela rua esquerda Ali na Sampaio Isso Observou antecipado Tem alguém do lado? Pronto O pedestre aí na frente, né? Vamos dar uma segurada Isso, vamos lá Adriano, você pode também Isso, dá um legal Isso, dá um legal Pronto Deu passagem aí? Pronto É isso aí que eu estou falando, pessoal Porque se você jogar o carro lá Sem avisar nada Vai dar problema, viu? E aí, Adriano Gostou da experiência que teve agora, não? Muito boa Muito boa, né? Quando você finaliza O cara vê melhor Às vezes ele não está olhando Para a seta ali ligada Para a seta do carro Aí quando você dá Coloca a mão lá de fora Dá um legal Ele vê logo Lembrando que nem sempre O motorista vai dar passagem Alguns dão a passagem Outros não, não é isso? Perfeito, perfeito Pronto Vai ser cordial Pronto, vamos entrar direito aqui Só para a gente ver Como vai se comportar Os outros motoristas no trânsito Pronto Aí vai olhando Já deu passagem a você Não foi, Adriano? Já, já Pronto, vamos entrar aqui Está livre Seta ligada Seta ligada Tudo certinho Pronto É isso aí, pessoal Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês já passaram por isso Manda aí nos comentários Que eu vou estar respondendo para vocês Não se esquece de dar um like E se inscrever no canal Thanks for watching